Você vai sair da humilhação, Deus vai te honrar e Deus vai fazer você muito feliz. Porque todas as coisas que eu opero para o bem daqueles que amam a Deus e os que confiam no Senhor serão como um monte de cião que não se abala, mas permanece para sempre. Você não vai ser abalada, você não vai ser atingido. Deus tem o melhor para a sua vida e o melhor de Deus está chegando. A carruagem do rei vai passar. Aleluia, glória a Deus, no teu endereço para te arrancar desse lugar de sofrimento de deserto. Muitas das vezes você tem achado que é impossível. Você tem andado num lugar onde você acha que não tem mais jeito. Você tem andado num lugar onde parece que está difícil, embaraçado, aleluia, mas Deus é Deus que desembaraça. Deus é Deus, aleluia, 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 glória a Deus que destrava. E os teus caminhos o Senhor está destravando hoje. E você vai cantar o hino da vitória. E você vai ver Deus te honrando, Deus te exaltando e Deus te fazendo feliz. Porque o Senhor, Ele tem o melhor para a tua história. Tem alguém aqui nesse vídeo que há muito tempo tem andado em Lodebar. Tem alguém nesse vídeo que há muito tempo tem andado no sofrimento. E muitas das vezes você pensa até em desistir, recuar ou parar. Mas parar não é a melhor opção. Porque Deus fará algo acontecer na sua vida e será algo para te alegrar. Deus é um Pai de amor e a palavra de Deus nos garante e nos diz que nada nos separará do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Cristo. O Senhor, Ele te ama, Ele te entende e Ele tem o melhor para a sua vida. Aleluia, tem pessoas que olham para a gente de longe, né irmãos? Nos apontam, nos julgam, nos acusam. Mas não conhecem nem a metade das tuas lutas, não sabem nem o que você já passou. Mas Deus conhece as tuas necessidades. Mas o Senhor conhece, aleluia, glória a Deus, o que você precisa. E Deus vai te entregar a vitória. E o Senhor vai fazer coisas grandes na sua vida e vai ser lindo o teu testemunho. Aleluia, aqui em Jeremias, a palavra do Senhor. Jeremias 29, no versículo 11, diz assim. Porque eu vencei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que esperais. Deus tem um pensamento lindo. Ele tem algo maravilhoso para a tua vida. Ele vai te fazer prosperar, Ele vai te abençoar. E Deus vai arrancar você de um cenário de humilhação. Aonde nada estava dando certo. Aonde nada estava acontecendo. Deus vai fazer florescer, vai fazer acontecer. Porque vai ser ao teu favor. Deus está falando para alguém aqui. Chega de lodebar, chega de humilhação, chega de prova. Assim como Deus virou cativeiro de joia e vira o teu. Assim como Deus mandou, sabe, a carruagem do rei passar lá. Aleluia na terra de Lodebar. Aleluia para arrancar Mephibossete. Daquela terra de humilhação. Daquela terra de excluimento. Mephibossete foi um homem excluído pela sociedade. Estava esquecido. Mas Deus, Ele nunca se esqueceu de um filho seu. E Deus, Ele mandou a carruagem passar lá para tirar Mephibossete do lugar de esquecimento. Deus está falando que Ele vai te exaltar. Ele vai cumprir as promessas. Ele vai te honrar. E olha para o Senhor, olha para Deus. Aleluia. Os que confiam no Senhor serão como um monte de senão que não se abalam. Mas permanece para sempre. Deus não vai deixar você ser abalado. Deus não vai deixar você perecendo. O Senhor vai te enviar o socorro, a providência, o recurso que você precisa. E Deus vai restituir a tua vida, a tua história. E você será muito feliz. Escreve aqui embaixo. Eu vou viver uma grande restituição. Deus vai mudar a minha história. Amém, queridos? Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Você que for novo por aqui, se inscreva no canal para receber novos vídeos. E ative o sininho de notificações na opção todas. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém. Amém. Obrigado.